De vez em quando você sente que sua vida tá complicada, que você tá cheia de coisa pra fazer, que você não tem tempo pra nada, que tá uma bagunça interna? Quem nunca? Todo mundo já passou ou passa por essa bagunça interna. E qual é o jeito de você arrumar interno? Eu não vou dizer que a bagunça interna seja fácil de arrumar, porque ela envolve sentimento, envolve... é difícil. Então, minha dica de hoje é, começa pela organização externa, pela organização da sua casa, pela organização da sua cozinha, por uma gaveta. Dá o primeiro passo, começa a sua organização externa. Você vai ver como, magicamente, a organização externa vai afetar na sua organização interna. Vai ser como se fosse uma necessidade, que você vai vendo as coisas todas organizadas na sua casa, você vai ver que a organização tá tomando parte, tá tomando forma. E você vai, até inconscientemente, se organizando internamente. Parece que é um método mais fácil de a gente se organizar internamente. Porque organizar internamente não é fácil, não é fácil. Principalmente quando nós, mulheres, temos mil coisas pra fazer, temos casa, trabalho, filho, tudo pra organizar, tudo pra tomar conta. E tem dia que eu falo, não vou dar conta, não vou dar conta. Mas você vai dar conta. Então, vamos começar organizando a nossa casa, nossa parte externa. Você vai ver como, de repente, sua parte interna vai tá organizada. Espero ter ajudado vocês. Beijo, meus amores.